Boa tarde internautas, estamos no final de mais uma semana de mais uma edição do evento destaques do ano mais um fórum de debates foi lançado essa semana, durante toda a semana você pôde participar e expressar sua opinião, deixar seu comentário nas cinco categorias categoria médico, regional, categoria técnico de enfermagem em Macururé categoria liderança do projeto Pedra Branca, a Baré tivemos também a categoria locutor e a categoria advogado a categoria advogado já é um novo recorde de discussão no fórum de debates ela superou as duas anteriores, que era artista musical da cidade de Macururé e influenciador digital que superou, que era o mais bem votado e agora a categoria advogado, também estamos encerrando essas cinco categorias a partir das cinco horas da tarde no fórum de debates cada destaque será anunciado em breve e quero informar que a categoria advogado, por ter mais de 40 participantes e por ter superado as expectativas de ser o mais bem debatido no fórum do site, na página do facebook vai ter dois destaques os dois primeiros, independente de cidade, serão os escolhidos na categoria advogado boa tarde para vocês e próxima semana tem mais, tem novos fóruns de debates e aguardem o nome dos escolhidos, mas ainda dá tempo o nosso fórum pode encerrar depois das cinco horas então até as 17 horas, cinco horas da tarde você pode postar opinião, se você ainda não acessou e não escolheu o seu favorito nas categorias médico liderança do projeto Pena Branca técnico de enfermagem Macurulé advogado e locutor, que também é regional então ainda dá tempo, participe opine, é muito importante a sua opinião para o nosso evento nosso evento vem crescendo cada vez mais é um evento que tem referência na região, é hoje eu acho que o maior evento de destaques da região é o evento destaques do ano, estamos na sua oitava edição e muito obrigado a todos mais uma vez por estar acessando estar opinando e estar escolhendo essas categorias que são muito importantes para nós, de uma forma de homenagear toda a região, não só Chorrochó, Abaré, Macurulé e diversas outras cidades então é muito importante a participação de todos muito obrigado e até breve